Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de concurso sobre o cálculo de área. Antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo no meu perfil do Passei Direto. Confira, link na descrição. Vamos lá! A hipotenusa AB de um triângulo retângulo ARB coincide com o lado AB de um quadrado ABCD conforme a figura. A área em centímetros quadrados da região sombreada ADBRE... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O enunciado pede a área em centímetros quadrados da região sombreada ADBR. Essa região aqui, ADBR. Bom, isso aqui, né? E aí, qual estratégia você vai utilizar, professor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área do quadrado e depois eu vou subtrair a área desse triângulo aqui e a área desse triângulo aqui, sobrando apenas a área sombreada. Você acompanhou? Você entendeu? Se entendeu, já deixa aquele like. Vamos fazer a área do quadrado, menos esse triângulozinho, menos esse triângulozinho, vai sobrar apenas a área sombreada. Professor, mas para calcular a área do quadrado, cara, você vai precisar saber a medida do lado desse quadrado. Bom, o quadrado tem quatro lados. Aquele que me parece mais fácil de trabalhar é o lado AB, justamente porque ele corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo, o triângulo retângulo ARB. Veja que, de fato, ele corresponde à hipotenusa, ele é o maior lado, ele está em oposição ao ângulo de 90 graus. A gente sabe, pelo teorema de Pitágoras, que vale para triângulos retângulos, que o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, dos lados menores, né? Professor, ainda não entendi muito bem. Eu vou escrever para ficar bem claro. O quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, x², deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Você tem um cateto medindo aqui 5 centímetros, eu coloco 5 bem aqui. Eu tenho outro cateto medindo 12 centímetros, eu escrevo 12 bem aqui. Pronto! Agora fica muito fácil. Veja que 5² é o mesmo que 5 vezes 5 e, portanto, é igual a 25. E a gente vai adicionar quanto em 12², que é 12 vezes 12, que, portanto, é igual a 144, beleza? Agora, fazendo 144 mais 25, você encontra 169. Se precisar, verifique. Beleza! x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um segmento. Além disso, x² é 169. Aí eu te pergunto, qual é o valor de x? Qual é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 169? Isso é o mesmo que responder à pergunta. Qual é a raiz quadrada de 169? Qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 169? Eu vou te dizer, é o número 13. Se você precisar, verifique. Observe que 13 vezes 13 é mesmo 169. Então, 13 centímetros é a medida do lado do quadrado. x, a medida desconhecida x, é de 13 centímetros. Isso ajuda muito a gente. Deixe eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo e acompanhe novamente. Lembrando que a gente vai fazer o quê? A área do quadrado menos a área desse triângulo menos a área desse outro triângulozinho bem aqui. A área do quadrado é o quadrado da medida do lado. O lado aqui mede 13 centímetros. Então, eu vou fazer 13 ao quadrado. Quando eu faço essa conta, estou fazendo aqui o cálculo da área do quadrado ABCD. E vou subtrair, exatamente, eu vou subtrair a medida da área desse triângulozinho aqui. Mas, perceba que o triângulo BCD, esse triângulo aqui, a área dele é igual a metade da área do quadrado. Você consegue visualizar isso? Então, a área dele vai ser 13 ao quadrado sobre 2. Porém, eu ainda vou subtrair também a área desse outro triângulozinho aqui. Lembrando que a área de um triângulo pode ser calculada através da fórmula base vezes altura sobre 2. Quando você está brincando com um triângulo retângulo, você pode escolher um dos catetos para ser a base, o outro cateto vai ser a altura. Então, eu vou escrever 12, que é a medida de um dos catetos, vezes 5, que é a medida do outro. Depois de multiplicar, você ainda divide por 2. Então, fazendo essas continhas, eu vou encontrar a área da região sombreada, ok? 13 ao quadrado, como nós vimos, é igual a 169, né? Nós já comentamos isso aí, né? Bom, de 169, eu vou fazer algumas subtrações. Bom, vamos subtrair esse valor aqui. 13 ao quadrado é 169, então, fico aqui com 169 sobre 2, menos ainda o valor correspondente a essa fração, né? Agora, observe o seguinte, isso aqui a gente pode simplificar, não é verdade? A gente pode. Veja que 12 é divisível por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, nem preciso desse traço de fração aqui. O resultado dessa parte é 6 vezes 5, que é 30. Então, a gente vai subtrair 30. Agora, quanto é a metade de 169, hein? A metade de 160 é 80, a metade de 9 é 4,5. Então, vai dar 84,5. Estou dizendo para você que 169 sobre 2, 169 dividido por 2 é 84,5. 84,5. Se você precisar, verifique. Estamos quase concluindo, então. Agora, eu vou fazer essa continha de menos aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho o 169. Eu posso colocar uma vírgula ao final e completar com um zero, porque eu quero subtrair 84,5, né? Que já tem uma vírgula e um algarismo após a vírgula. Então, vamos fazer essa continha aqui no cantinho. O resultado foi 84,5. E tinha que ser assim, né? Na verdade, eu nem precisava fazer essa conta. Por quê, professor? Porque 84,5, como a gente já viu, é a metade de 169. Então, é claro que se eu pego um número, subtraio a sua metade, vai sobrar ainda a outra metade, que é igualzinha a essa daqui, né? A gente ainda tem que subtrair aqui 30. Vamos ver quanto que dá. Deixa eu ficar bem pequenininho. Estamos quase concluindo. Deixa eu apagar isso aqui. Quanto que é 84,5 menos 30? Eu vou te dizer, dá 54,5. Se você precisar, verifique. Estou dizendo para você que 84,5 menos 30 é 54,5. Então, 54,5 centímetros quadrados é a medida da área procurada. Item correto, item D de dado. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri